Eu sempre sei por que eu também adoro torta. Eu digo quero você diz torta. Quero... Torta. Quero... Torta. Eu digo delícia, você diz torta. Delícia. Torta. Delícia. Torta. Maçã. Fui barbo. Pêssego. Beira. Qualquer sabor. Comemos com amor. Eu adoro torta. E eu também. A gente adora agora uma boa torta. Aê. Torta quente. Eu quero um pedaço. É, ele vai adorar o meu presente. Fedorento. Ainda gosta de comida? Então agora vai gostar mais ainda, carne e osso. Biscoitos. Esses lanchinhos são mais gostosos da minha pança de humano. Ainda não viu nada, carne e osso. Isso é tão legal. Se achou isso bom, espere até provar isso. A cada 300 anos, todos os grupos de comida se alinham no Cosmo. Taco. Hambúrguer. Cachorro-quente. Pizza. Juntos e misturados, eles formam... O Sanduíche Supremo! Minha pança humana! Acho que exageramos um pouquinho, mano. O que foi isso? Foi o Sanduíche Supremo! Ô, Mutano! Pode dar um pulinho aqui? Por quê? Precisa de ajuda? Ai! O que você tá fazendo com os pés aí dentro? Já faz um tempo que eu não uso um desses, né? Leite. Leite. TORTAS DA MAMÃE MEI É hora de comer a torta! Vocês se amarram numa torta! Quem não se amarra? Opa! O que que é isso aí? Beleza, mirtilo! Ai, que nojo! Relaxa, hoje eu lavei as mãos! E eu perdi o apetite! A mamãe mei faz as melhores tortas de toda a cidade! Qual é o segredo dela? Ouvi dizer que um dos ingredientes é gente! Alguém anda lendo muitos pontos de fadas! Não, eu acho que o ingrediente secreto é o amor! Vamos falar de uma coisa realmente importante? Minha festa de aniversário! Certo, deixa eu dar uma boa olhada! Chamam isso de barriga? Que vergonha! O que tem a dizer em sua defesa? Bom, é que... Você não! Sua barriga! Eu quero aprender a comer da forma certa! E você, barriga tanquinho? Vou encarar o desafio, senhor! Vai encarar! Parada, amiga! A barriga não sabe falar! A gente vai ter que ralar muito! Agora, o mais importante! Entreguem os seus ossos do sorriso, por favor! Podem colocar no balde! É sério? Quer aprender a comer ou não? Vocês vão cuidar da higiene deles? Claro! Eu vou deixar no balde! Vamos comer! Aprendendo a bater um rango! Essas barrigas estão no ponto! Merecem seus ossos do sorriso de volta! Fizeram bonito! Não são meus! Esses aqui são seus! Robin, você já pensou em inalar mais o peixe? Anotado! Que fome! Eu deixei um saco de batatinhas deliciosas em cima da mesa! Pelo visto, alguém chegou antes! Não esquenta! Nós ainda temos sorvete! Valeu pela boquinha! Você é demais! O pior é que eles colocaram o pote de volta no freezer depois de vazio! Isso não se faz! Nós fizemos! Deixa o lanchinho pra lá! Vamos jogar videogame! Onde... Onde... É! Onde... Devemos chamar o médico, Robin? Ele parece estar com dor! Tch-tch-tch-tch-tch-tch-tchis! Achei que ficaria animado! Nós não entendemos o que você disse. Eu vou pedir uma pizza. Você vai pedir pizza? É isso aí. Pizza. 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 Pizza, 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 pizza. É assim que eu gosto. E aí, que pizza? Havaiana. Quero havaiana. Vegetariana. Mussarela com hortelã. Azeitonas pretas. Calabresa! Quietos! Eu esqueci de dizer que não tinha dinheiro pra uma pizza muito cara. Por isso vai ser de mussarela. Ah, 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 não, não, não. Não. Antes de atacarem, eu quero que vocês prometam que vão comer a pizza sem fazer nenhuma palhaçada. Que papo é esse agora, maninho? Por algum motivo, sempre que comemos uma pizza, acabamos brigando por causa dela e bancando os bobalhões. Qual é? A gente não é disso. É sim, um pouco. Pizza provoca em vocês o humor pateta sem pé nem cabeça. Eu não quero saber disso, entenderam? Você está exagerando, Robin. É só uma pizza. Não, 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 vocês estão fazendo exatamente o que eu falei. Parem, 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 chega! Olhem o que vocês se tornaram titãs, correndo e fazendo palhaçada. Nós temos que parar com isso. Porque eu ainda não comi um pedaço. Pizza, pizza, mate, pizza. Eu sou uma bruxa. Mais pizza. Cara, mas que pizza deliciosa. Gostosa até demais. Ainda é cedo para o café da manhã com pizza? É cedo demais. E é tarde demais. Ok. Irmãs Barrigudas Dois minutos depois... Tanta comida deliciosa, brother. É, vai ser muito fácil conquistar esse mundo. Mano, está fora de controle. Se a gente saboreasse a comida, não estaria nesse sufoco. Agora elas vão aprender a comer. Estelar, Ravena, sabem o que fazer. Boa tentativa. Boa tentativa. Mas como vão saborear essas delícias sem os ossos do sorriso? Levaram nossos ossos do sorriso, mano. Como é que vamos saborear a comida agora? Peguem os nossos. Caramba! Come alguma coisa além de peixe. Rápido, Ravena. Entregue seus dentes ao mutando. Eca. Nem pensar. É com você, Estelar. Isso está gostoso demais. O que eles estão fazendo? Estão saboreando a comida. Restaurante. Não, por favor, não foi isso. É muito cru. Sinceramente, eu espero que tenham aprendido como é importante saborear a comida. Pode crer. Valeu, Robin. Só tem mais uma coisinha. A ponta maior dá as ordens. Beleza. Fala sério. Vocês comem feito animais. Que gostoso. E o que foi, Ravena? Você até está podendo, mas vocês dois são nojentos. Foi mal. É que o Robin manda muito bem no sanduíche. É verdade. Eu criei um sanduíche que vai fazer sua boca embarcar numa jornada de sabores. Uma jornada de sabores com sabor especial. Pois é. Eu rastejaria sobre quilômetros de cacos de vidro por esse sanduíche. Eu cruzaria o país num carro com cheiro de CC do ciborgue por esse sanduíche. Não tem montanha alta o suficiente pra me manter longe dele. É isso aí. Eu faria coisas bem difíceis por esse sanduíche. Aliás. Então, sairiam da torre se eu contasse onde podem achar um bom sanduíche? Claro. Mas teria que ser um sanduíche lendário como o meu. Existe um antigo sanduíche do poder oculto. Pra quem for usar o poder pro mal. Tá, pra começar, isso é bobagem e você inventou. Em segundo lugar, mesmo que fosse verdade, meus sanduíches são o máximo. Fim de papo. Não é mentira, é verdade. Olhe. Lendas Antigas Oh, é hora de história. Numa era há muito tempo esquecida, um velho rei chamou o Mago dos Sanduíches. O rei ordenou que ele criasse um sanduíche do poder. O Mago dos Sanduíches trabalhou em sua torre por seis dias. No sétimo, ele levou o sanduíche até o rei e era glorioso. Concederia a ele a vida eterna pra que ele pudesse governar seu reino pra sempre. Também era delicioso. Ah! Que delicioso! Uma noite, o príncipe traiu o rei e tentou roubar o sanduíche. O velho rei ficou desolado. Ele percebeu que o sanduíche era poderoso demais. Teria que ser destruído. Os ingredientes foram escondidos nos lugares mais distantes do mundo, vigiados pelos ferozes guardiões do sanduíche. Reza a lenda que ele pode ser refeito se alguém conseguir reunir todos os ingredientes. Temos que pegar esse sanduíche. Caramba! Quero comer duas vezes! Esse sanduíche vai ficar lindo no meu cabelo. Não tem como superar meu sanduíche científico. O que estamos esperando? Titãs, atacar! Até que enfim... Temos que pegar as chaves de doce do duende, ou não iremos à festa de aniversário da princesa Mimosa. Oi, Ravena. Achei que você estava fazendo o sanduíche. Não sabemos onde procurar. São quatro ingredientes. O bacon místico está aqui, no lago de lava. Eu aguento calor, cara. Eu pego. O próximo é a alface do rei, enterrada nas profundezas da terra. Deixa comigo! O próximo é o tomate estelar, oculto entre as estrelas. Deixem comigo. Vou pegar o tomate. Tá legal. Vamos à luta. Você deve ter deixado o ingrediente mais perigoso para o líder dos titãs. Ah, claro. O último ingrediente é o pão pretzel, que pode ser encontrado... ...no supermercado. Toma o cupom. Como vocês podem ver nesses desenhos, a linha dos legumes continua subindo. Fala, ciborgue. Que cenoura roxa é aquela ali? Isso é couve nabo. Ah, lógico. E aquele negócio redondo, verde? Isso, é alface. E aquela cenoura marrom? A batata? Olha, nem todo legume é uma cenoura, tá legal? E essa coisa pontuda? Isso é uma cenoura. Isso tá muito complicado. É muita informação pra assimilar, Mutano. Mas os legumes ainda são comida sem sabor pra coelho. É, devemos comer feito um coelho? Eu não sou um coelho. É verdade. Os legumes não deixam um sabor delicioso na boca como a carne deixa. Vocês acham os legumes sem sabor, é? Pim, ensopado de cenoura. Estelar, brócolis. Ravena, falafel e grão de bico. Esse borgue... Espinafre, mano! Oba! Que delícia! Muito bom! Achei que não teria sabor. Mas é bem gostoso. Ligumes! Alerta de crime. Prontos pra uma vitória patrocinada pelos legumes? Banco Jump City. Essa não. São os titãs. Atacar! Graças ao espinafre, eu tô forte como um taoro. Essas cenouras me dão uma superfisão. Eu tô sem energia, nem acredito que eu me sinto... E eu tô feliz da vida. Polícia. Foi muito maneiro! Agora me façam um favor e olhem a barriguinha. Puxa, que isso? Vocês não têm barriga. Sim, eu gostaria de outra pizza. Eu sei que ele já entregou duas. É claro que nós podemos pagar. Mas não vamos precisar, porque não tem como vocês entregarem em menos de 30 minutos. Certo. Eu só preciso ativar a redoma em torno da casa... E o entregador não vai conseguir chegar perto da torre. Olha a pizza. Como é que ele tá fazendo isso, cara? Como é que pode? Agora é guerra. Guerra da pizza. Olha a pizza. Olha a pizza. Brinquedos do Alfredinho. Propriedade da Ravena. Olha a pizza. 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 Posso pagar com passeio de pônei? Não! Bom dia, Mutano. Você quer comer legumes mexidinhos? Ou você quer legumes torradinhos? Ou uma tigela de legumes, mas sem leite, só legumes? Por que? Eu, eu não. Vocês estão verdes. Somos vegetarianos. Vegetarianos não ficam verdes. Você é verde. É, mas é por motivos bem diferentes. Eu acho legal comerem coisa saudável. Mas só não quero que vocês exagerem tanto. O que está fazendo, Mutano? Não pode comer isso. É só uma fruta. Fruta é um tipo de carne. Eu não tenho certeza, mas acho que não é verdade. Então é o que? É um legume? Não. Ele está comendo carne. O que vamos fazer com ele? Vamos levá-lo ao nosso mestre. Ele vai decidir. Hã? Não! Legumes! 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 Ah! Legumes! 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 O que vocês estão fazendo? Desde que comemos nosso primeiro legume, ele sussurra para nós. Ele? Sim. Ele. Se a gente respeitar nosso corpo e comer só legumes, ele nos dará um lugar no reino dos legumes. Vocês estão agindo muito estran... Eu sou vegetariano, cara. Pessoal, não podem deixar o verdão me destruir. Mas não há lugar para você no reino dos legumes. Ah, olha, eu acho carne nojento. Mas tem gente que gosta e está tudo bem. Vocês só precisam fazer uma dieta equilibrada. A sua mente foi envenenada pela maçã carne. Ai, Ciborgue! Maninho, que horas são? Não sei. Estou sem relógio. Ai, que horas são? Seis horas? Não! Ciborgue, que horas são? É hora do churrasco! Ah, Deus! Essa foi a gota d'água. Nós temos uma última opção, cara. O lance do botão? É. Vamos apertar. Vou mandar ver. Vou apertar o botão. O botão. Pizzaria do Zipi. Beleza, conseguimos! O que a gente fez? Nós fomos em casa! Rápido, cadê o seu passaporte? A ideia foi sua. Não foi não, foi sua. Eu me lembro bem que você disse que queria uma pizza. E eu disse que a gente não tinha grana. Ah, preciso esconder umas coisas no meu quarto. O quê? Ah, não! Corre, corre! Olha a pizza. Não acredito. Ah. 1, 2, 3, 3… E aí Não acredito.